No vídeo de hoje nós encontramos alguns lugares bem bizarros pelo Google Maps Vamos começar aqui com o primeiro lugar, que é basicamente esse daí Que é isso, mano? Isso é um buraco no chão? Caramba, olha isso quando a gente dá zoom Parece um lago gigantesco Mano, que bizarro, deixa eu tentar colocar o bonequinho aqui pra ver se a gente consegue ver mais de perto Ih, rapaziada, tô achando que não dava pro bonequinho, mano Óbvio, né? Não tem rua por aqui E olha só, parece que tem marca de veículos que andaram aqui em volta Ou seja, isso aqui pode ser simplesmente um buraco que o ser humano criou pra chegar até o centro da Terra Enfim, bora pro próximo Próximo lugar que a gente vai ver do Google Maps Vamos lá, vamos lá, vamos lá Chegou E que é isso, mano? Olha só, pelo visto a gente tá aqui numa área mais de campo, né? E, mano, que é isso? Olha o que tem no meio da tela É realmente um animal desenhado no chão, tá ligado? Só que desenhado no mato Olha isso, mano Será que foi a galera que mora nessas casas que desenhou esse negócio? E olha só, dá pra ver que eles não desenharam em lugar nenhum Só aqui no meio, mano, olha isso E cá pra nós, desenharam bem, tá? Porque eu não consigo desenhar esse aqui nem numa folha de papel Imagina no mato Enfim, bora pro próximo Bora lá, bora viajar pra outro lugar e é aqui no Brasil, mano Que isso? Mano, olha isso, dá pra ver a montanha em 3D aqui nesse mapa Caramba É o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, mano Mano, eu não sabia que dava pra ver ele em 3D desse jeito Olha isso, que doido Alguém que tá vendo esse vídeo aí? Já subiu no Cristo Redentor que fica lá no Rio de Janeiro? É, às vezes as pessoas que moram no Rio de Janeiro já, né? Mas eu não Caramba, será que dá pra ver outras coisas? Pera aí, eu tive uma ideia Tá, vamos ver se deu certo, vamos ver Chegou Não, não deu certo Me levou pro meio do nada, né? Pelo visto Onde que eu tô? Caramba Ah Mano, eu já vi isso em outro vídeo meu, tá? É simplesmente Olha só como é que parece uma pessoa, tá ligado? Uma pessoa de lado Simplesmente desenhada na montanha, ó A gente tá aqui nos Estados Unidos Tem simplesmente uma pessoa desenhada na montanha Comenta aí quem tá conseguindo ver, ó Tem alguns outros desenhos aqui que parecem folhas, tá ligado? Inclusive aqui, ó Não sei se vocês estão conseguindo ver igual eu Mas pra mim isso aqui tá parecendo uma garra de águia Pois é, e nada disso foi feito por homens, tá? Olha só Pelo que parece, tudo natural É muito doido, né? Enfim, a natureza é uma artista Vamos pro próximo Tamo viajando pro próximo aqui E o próximo continua nos Estados Unidos Que lugar é esse, mano? Tá Ao que parece, é uma construção, né? Será que a gente tem que colocar o bonequinho agora? Ó, dessa vez dá pra colocar, ó Vou colocar ele bem aqui nesse bolinho Vamos ver Entramos lá dentro Uh, entramos, entramos Caramba Calma aí, já tem um cara aqui Opa, tudo bem, amigo? Dá licença, tá? Caramba Mano, o que que significa isso? É um zoológico? A gente tá dentro de um zoológico Vendo vários animais juntos O que que uma zebra tá fazendo com esse animal aqui Que é o seu nome? Tá, a gente consegue andar por aqui? Deixa eu ver Eu vou sair desse lugar Eu vou colocar o bonequinho em outro lugar Ó, aqui agora dessa vez Vamos ver E entrou Caramba Olha isso Tem simplesmente esqueleto de dinossauro aqui dentro, mano Que isso? Caramba, esse dinossauro é gigantesco E tá cheio de gente, mano Esse aqui tá parecendo um museu Olha esse, mano Esse aqui Caramba, esse aqui tava o que? Comendo mato? O que que é isso? Olha o tamanho desse osso Tá, entrei em outro lugar aqui agora E... Caramba Meu Deus do céu Esse aqui é maior ainda, mano Olha a cauda dele Isso aqui deve ter facilmente uns 30 metros de comprimento Olha, tem outros aqui gigantes Um aqui que parece um tiranossauro rex Não, esse aqui parece um tiranossauro rex Ou será que é outro, mano? Eu não sei, eu não sei Eu não sei diferenciar dinossauro Mas é doido Olha essa cabeça de dinossauro, mano Caramba, olha os dentes disso Eu preciso conhecer esse lugar Sério Eu preciso conhecer esse lugar pessoalmente E pelo visto esse lugar fica na Europa, né? Perdi o lugar Perdi o lugar Vamos pro próximo Beleza, tamo viajando pro próximo Parece que é nos Estados Unidos Eu não percebi direito Que isso? Calma Isso é outra construção? Me parece ser outra construção Vamos dar uma olhada em 3D Parece um castelo, né? Parece um castelo ali Daquele filme de Harry Potter Mas aí, será que eu tenho que entrar dentro desse castelo? Mano, mas é da hora, hein? Parece castelo daquela época medieval, tá ligado? Olha isso O castelo é gigantesco Será que dá pra colocar o bonequinho aqui dentro? Dá pra colocar, hein? Vamos colocar aqui pra ver como é que é dentro do castelo Opa, entramos Caramba Eu estou dentro do quarto do castelo, mano Eita Oi, amigo, tudo bem? Você de novo É o mesmo cara? Mano, será que esse é o mesmo cara? Enfim Vamos continuar Tem umas estátuas aqui Muita gente dentro desse quarto Mano, esse castelo deve ser um castelo de verdade, tá ligado? Algum, alguma pessoa na época, sei lá, da Idade Média morava aqui Vamos ver outro lugar do castelo Olha isso, mano Caramba A gente está literalmente dentro do castelo Isso aqui, inclusive, está parecendo aquele castelo que eu conheci com o Inaldinho Lá em Portugal Olha só, mano Pelo visto, as carruagens chegavam por essa rua Subiam aqui E entravam no castelo Olha como que era a visão do castelo de baixo É muito alto Como que eles construíam isso tudo naquela época? Caramba, de verdade Muito doido Agora vamos pro próximo Tamo viajando pra lá Vamos ver onde é Saímos ali da Europa E... Uou Que que é isso, mano? Olha isso Tem um formato parecendo uma flor E, mano, fica no meio de uma cidade, tá ligado? No meio de uma cidade Não é no meio do nada Será que dá pra entrar lá dentro também? Ou dá pra entrar? Vou colocar aqui no meio Tá, quero ver o que que tem Vamos lá Vamos lá Tá Tá Pelo visto É um lugar bem turístico, né? Bem movimentado Ah lá, a flor lá Tá, mas o que que tem pra esse lado? Tem um negócio que dá pra entrar ali Calma, será que dá pra gente entrar em algum lugar aqui? É, deixa eu clicar aqui Vai Vamos ver E... Caramba Olha onde a gente foi parar, mano Quase em cima daquela flor gigantesca É, tem um laguinho aqui também Mas pelo visto Nada de muito diferente, né? Só uma construção muito bem feita, inclusive Viajando pro próximo lugar Vamos ver onde que vai levar a gente aqui agora A gente tá na África? É, não reconheci direito Mas vamos lá Caramba A gente tá no meio do oceano E olha o tanto de... Mano Que que é isso, mano? Olha o tanto de navio Caramba Tem navio batido Olha isso Um navio bateu no outro Pera, será que todos esses navios bateram? Ou, sei lá Estão naufragados, tá ligado? Ó, esse aqui pelo visto tava andando, ó Tava andando porque tem água saindo pra trás Agora esses três aqui bateram Olha aqui Tá nitidamente encostando no outro Mano, olha o tanto de barco visto de longe, mano Parece um monte de, sei lá De inseto, tá ligado? Mas não É um monte de navio e barco Meio que batido na água Caramba Olha o tanto de barco aqui, mano Um do lado do outro Sério mesmo? Esse lugar é bizarro Olha isso Olha isso Mano Eu fico pensando Será que isso aqui é um estacionamento de barcos e navios? Não faz sentido Ou será que tá tudo abandonado? Mano, não Olha isso aqui, gente Olha isso aqui Mano, isso tudo é barco, velho Tá parecendo uma colmeia cheia de abelhas E parece que tá tudo abandonado Sério, que lugar é esse, mano? Olha o tanto de barco Sério, de todas as coisas que eu vi no vídeo Isso aqui foi uma das coisas mais bizarras que eu vi até agora, tá? Vamos pro próximo lugar agora Saindo ali e entrando no meio do oceano Eu já vi que era no meio do oceano Uh, é uma ilha Caramba, é basicamente uma ilha Olha isso Se você sobe, 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 ó Não dá pra ver a ilha Mas quando a gente desce A gente vê nitidamente ela aqui Mano, e olha que bizarro Pelo visto essa ilha tem vulcões, tá? Isso aqui não é um vulcão Um, dois, três, quatro vulcões E tem vários outros aqui Que não sei Olha isso, mano Isso aqui é nitidamente um vulcão Mano, será que essa ilha é dos vulcões? Caramba, olha o tanto aqui também, mano Tem um aqui Vários pequenos por aqui E olha pra você ver Tem gente que planta Tem plantações aqui Será que tem gente morando? Tem, tem gente morando Olha isso Isso aqui são casas, não são? Olha o tanto de casas que tem por aqui, mano Será que eles não tem medo de um desses vulcões Entrar em erupção do nada? Caramba, olha essa caetera, mano Se isso aqui não for vulcão, eu não sei o que é, tá? Eu não sei o que é Olha isso, mano O que é isso no buraco, mano? Olha isso É lava derretida Quer dizer, derretida não, né? É lava depois que ela solidificou pelo visto, né? Sério Esse aqui é um dos lugares que eu não quero nem visitar na minha vida É o lugar que eu mais vivo vulcão de todos Bem bizarro Vamos pro próximo Vamos lá, saindo aqui da ilhota Na verdade ilhota não, né? Eu não sei se é uma ilha ou ilhota Mas enfim Chegamos em outro lugar Não prestei atenção onde é Opa, não, pera aí, pera aí Isso aqui tá parecendo a cidade do futuro Olha isso, mano Ah, isso aqui é lá naqueles lugares chiques Que a galera tem um carrão Eu tô achando que é, viu? E olha isso, mano Olha o que eu encontrei aqui simplesmente Um avião abandonado, mano É ou não é um avião abandonado? Olha isso, ele tá cheio de plantas em cima Será que eu consigo jogar o bonequinho aqui em algum lugar? Vamos ver Vamos jogar aqui perto, ó Beleza Uou Caramba Olha esse avião, mano Ele é todo coberto de plantas, mano Olha isso Todo coberto de plantas Emirates Acho que essa aqui é a companhia aérea, né? Mano, que coisa linda Sério, e ele tá simplesmente atolado em um jardim maravilhoso Olha o que ele tá atolado, né? Colocaram aqui Ou então ele caiu e depois colocaram aqui Será que a gente consegue entrar no avião? Vamos ver Ó, ó Uou Entrar não conseguimos Mas estamos do outro lado Mano, sério Se vocês estivessem em um lugar desses aqui Com certeza você tiraria uma foto Fala sério Isso aqui é a cara daquele lugar Onde a tia encosta aqui nas plantinhas, ó E tirou uma foto, tá ligado? Mano, sério Que lindo Eu preciso conhecer esse lugar pessoalmente, tá? Se der, né? Não sei se é um lugar turístico que pode visitar É, eu nunca tinha visto lugares tão legais do Google Maps, tá? Na verdade já vi Tem outros vídeos do canal Mas esses aqui Com certeza eu tô no meu top 3 Se você quiser a partir desse vídeo Deixa o seu like Se inscreve no canal Se inscreve no canal